Todo mundo deve ter reparado que nas mesas tinha uma cabelinha, né? Hashtag somos bolos bolsonaros, vamos juntos! Um tenente da polícia militar de nome Adriano. O ex-PM foi executado. O golpe é terra de bravos. Ele era um policial que matava muito em operações. E ele foi ascendendo na hierarquia do crime e depois ele sai debaixo do guarda-chuva dos contraventores e forma o seu próprio grupo de assassinos de aluguel, que ficou conhecido como o escritório do crime. Como ele teve uma atuação muito notável como matador de aluguel, ele já foi ouvido várias vezes em investigações sobre homicídios. Um deles foi o homicídio da vereadora Marielle Franco, até porque a dupla de atiradores, o atirador e o motorista, que participaram de fato da execução, faziam parte do escritório do crime. O Rony Lessa, que é o atirador que foi responsável por dar os tiros que mataram a Marielle, ele teve uma trajetória na PM muito parecida com a trajetória do capitão Adriano. Os dois se conheciam. O Rony Lessa foi um policial do BOP, o Adriano foi também. Adriano Magalhães da Nóbrega é tido pelo Ministério Público Estadual como homem forte de um grupo de extermínio. O grupo de extermínio é bem-vindo. O Ministério da Justiça e de Segurança Pública, para mim, eu estou indo para uma posição técnica. Não tenho outra coisa a dizer a não ser chamar um ministro da Justiça que blinda a família Bolsonaro em relação a esses temas, de capanga da milícia. É isso que ele é. O senhor quer falar logo, ministro? Falou. Cabeira! 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 Os mortos não falam! Hashtag somos bolos bolsonaros! Tamo junto!